Quer ouvir a voz de Deus? Ei! Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalando Eu tô criando, tô te contando E o resto vai tentar e eu estou amando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Quem acredita nessa palavra Dá um prato de vitória Tem dias que o dia acorda Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Por quê? Por quê? É assim ou não é, São Luís? Em dias de guerra não mostra o inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja E a calma Insista São dias Levanta a tua voz Levanta as tuas mãos também Diga Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior é a vitória Quem recebe? Eu estou cuidando Eu estou chegando 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 O resto é detalhe Eu estou chegando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu venci doce Suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu sinto o teu cuidado Sou passando Com o meu odo Tira Mais Eye Ei Eu já sabia Que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Tell Quanto maior é a guerra Levanta a tua mão lá em cima Lá no terceiro andar Que o teu pai quer falar contigo nessa hora Levanta as tuas mãos E receba a sua bolada Eu não te trouxe até aqui Será que você se esqueceu? Eu peço Declarei O meu caminho é maior que o seu Então levante a cabelo E não vou te apresentar Não risque nada do meu pé Porque eu sou fiel Declarei Quem começou a bola, bola Queria você, irmã No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os seus Sua palavra não vai passar Porque nós Só quem já provou da fidelidade Declarei E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Diga Que não falha Não falha Mas se não sei Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque eles Já prepara o coração Pra ver Deus completar Que Ele começou E você vai cantar Declara comigo Declarei Quem começou a bola, bola Que é fiel pra te ajudar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mas se arrepende Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Porque é mais fiel Quem começou Quem começou É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os seus Sua palavra não vai passar Por que mais Mais fiel Que o meu Deus Nunca ouvi Diga E jamais Só quem já aprovou Da fidelidade de Deus Amém 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 Amém